Fala, Jorge! Aqui é o Fábio. Mano, você não vai acreditar, mano. Eu tenho uma parada pra te contar aqui muito mais. Fala, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Galera, vocês viram a mensagem que o Fábio mandou aí no início do vídeo? Mano do céu, vocês precisam saber o que que tá acontecendo com esse menino lá no Paraná. Eu, daqui a pouquinho, eu vou ligar pro Fábio pra conversar com ele. Tipo assim, como é que eu vou fazer pra ele? Ele nem vai saber que eu tô gravando, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou ligar pra ele e vou gravar a tela do meu celular. Então, tipo, a gente vai poder conversar e ele jamais vai imaginar que tá sendo gravado. Então, galera, meu, nós vamos descobrir tudo junto. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Fábio também, que o Fábio tá caprichando lá. O Fábio tá postando vídeo, tá gravando todos os dias. Tá muito bacana o trabalho do Fábio lá. Então, ele merece que você que não é inscrito, vá lá e se inscreve no canal do Fábio. Fábio, o haterzinho, vá lá, se inscreve lá, que ele merece muito. Fala que veio pelo Jorge, que ele vai ficar muito feliz. Galera, eu quero mostrar também pra vocês aqui, ó. Olha só a pipa que eu ganhei daquele inscrito lá do outro vídeo. Vocês já seguiram ele também? Olha aqui, ó. Essa pipa tá estragada, claro. Mas eu vou consertar essa pipa aqui e vou soltar essa pipa aqui. Com essa pipa aqui, eu vou voltar lá, naquele lugar lá. Ele disse que tem bastante campeonato de pipa lá. Eu vou voltar lá e nós vamos fazer uns vídeos muito da hora. Isso, claro, se vocês deixar bastante like, né? Se vocês deixar bastante like, aí eu vou voltar lá e vou consertar essa pipa aqui. Fechou? Então, galera, seguinte. Gente, agora, nesse exato momento, vou pedir para o editor. Editor, faz um favor pra mim. Não. Solta agora, nesse exato momento, a mensagem que o Fábio mandou pra mim. Mano, eu fui pra escola, né? Primeiro dia de escola, pá, normal. Daí tá. Cara, você não vai acreditar, mano. Eu fui pra minha sala, né? Primeiro dia de aula. Normal, não fiquei reparando em ninguém. Deu segundo, Jorge. Daí sim que eu fui tentar fazer amizade. E, mano, eu encontrei uma menina, mano. Muito bonita, mano. Eu tô apaixonado por ela. Mano, você não tem noção. Ela é muito linda, mano. É muito linda. Você não tem noção. Eu tô muito apaixonado por ela. Vou tentar pegar o número dela. E é isso aí. Então, galera, vocês viram nisso? O Fábio tá apaixonado por essa menina nova aí. E agora eu tô muito curioso. Porque você sabe que eu gosto de descobrir essas coisas, né? Não é que eu gosto. É que eu sei que vocês também gostam. Então, por isso que eu gravo todas essas coisas pra mostrar pra vocês. Entendeu? Só que agora é mais difícil porque o Fábio tá lá no Paraná. Mas eu tô indo pra Londrina agora. Numa dessa vai que eu dou um pulo lá no Paraná sem o Fábio saber. Então, é o seguinte. Já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, galera, eu vou pegar agora... Vou ter que desligar o telefone aqui. E vou voltar em ligação com o Fábio. Fechou? Vou ligar o telefone aqui. Vou gravar a tela. E eu vou ligar pra ele pra gente descobrir juntos o que que tá acontecendo com o Fábio lá. Com o coraçãozinho do Fábio. Se ele tá bravo com o Eduardo, se não tá. Porque vocês lembram nos vídeos passados que ele tava puto. Que ele mandou umas mensagens cabreira pro Eduardo. Brabo mesmo. Muito brabo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar agora aqui com vocês. E vou voltar em ligação gravando a tela com o Fábio. Então, vamos assistir esse vídeo aí que vai dar o que falar. Bora lá. Então, galera, se passou um dia que eu não consegui fazer o que eu queria fazer. O meu telefone tava ruim de área. Eu tenho a minha operadora e a Vivo. Eu não consegui ligar pro Fábio. Mas eu quero saber ainda o que que aconteceu. Eu não falei com ele ainda sobre essa mensagem aí. Então, agora quem tá aqui comigo, ó. Já se passou um dia e tal. Tá o Eduardo aqui comigo. Ele tá aqui passando perto da frente do Beto Carreiro. E nós vamos fazer o que? Vamos ligar para o Fábio. Só que não pode ligar pra tu ligar pra ele. Porque eu tava conversando. Então, o que que nós vamos fazer, galera? Eu vou desligar. Vou ligar com o telefone do Fábio, do Eduardo. Eu vou ligar com o meu telefone e vou gravar com o telefone do Eduardo. Pra ele não desconfiar que eu tô gravando, entendeu? Então, espera um pouquinho. Vou ligar pro Fábio aqui. Liga aí, liga aí. Meu Deus, cara. O que que será que ele vai falar, mano? Ele disse que tá apaixonado por uma menina. Ixi, ó o Fábio. E ele tava interessado na sua era, né? É, então. Entendeu? Mas ele tá... Ele disse que a menina é a coisa mais linda quando ele viu a menina no ônibus. A menina que acho que nem estuda com ele. Tipo, só pega o ônibus junto. Nossa, tá ligado? Tá ligado. Ah, é meio que de área, né? Alô. Alô, Fábio? Alô, como é que tá? E aí, beleza? O que que aconteceu ontem? Hã? O que que aconteceu ontem? Ah, mano, eu fiquei... A internet da Vivo, tava uma porcaria. Não consegui falar contigo, mano. Entendi. Entendeu? Foi mal, eu te deixei no vácuo, né? Não, tipo, eu não tava lá recebendo mensagem. Ah, então. Fiquei sem internet e não consegui falar contigo. Por isso que eu tô te ligando hoje. Eu... Terminou, eu tô... Eu tô até morrendo. E escuta. Tá no banheiro? É, tô indo me escutar. Tá indo no banheiro? Aham. Ô, escuta. Mas que história é essa, mano? A namorada tá com uma... Achar essa menininha, é? Ah, mano, achei ainda. Tá, e ela... Ela... Mas eu não quero... O Eduardo tá contigo aí? O Eduardo não, não. Não? Não. Tá bom, dá pra falar de boa, ufa. Não, dá pra falar de boa? Tá bom. Ô. Isso que eu ia falar, mas é isso aí, ufa. Tá, aí tu falasse que... Tá, ela estuda contigo ou só pega o ônibus junto contigo? Só pega o ônibus junto. Ah. Tá, mas é ajeitado assim? Eu vi um ano ontem e pedi um abraço pra ela, tá ligado? Aham. Só que ela me escutou, daí hoje eu fui cobrar um abraço e eu ganhei um abraço dela. Já, já... Mas só tá no abraço ainda? Por enquanto. Mas e aí, tu acha que ela vai... O que que tu achar? Se ela gostou do abraço ou ela deu só por forçado, assim? É, porque eu coubei não, se me engano. Ela riu. Ela gostou? Gostou, então, eu acho. Ô, mano, tu tens que botar o teu modo soviético aí, cara. Ou as meninas aí são diferentes daqui? Eu sou bem diferente. É? Aham. Entendeu? O que que tu fez, mano? Eu chamei ela pra sair. Tu chamou a menina pra sair? Aham. Só que aí tu tá. Eu não tenho dinheiro. Tu tá assim? Me ajuda. Me ajuda, Jorge. Tá, tá. Mas e quanto que tu precisa? Cara, é... Um sem conto. Eu tenho que mandar. Um sem conto? Mas o que que tu vai fazer com ela com sem conto, cara? Ah, tu já sabe. Hã? Opa. Quem que tá falando aí? Não, fui eu que... Fui eu? Ah, tá. Não, mas eu vou gravar pra cima aí, daí eu vou comer tudo isso aqui. Tá, mas aí, mas aí, mas aí, como é que é? Tem lanche? Tem restaurante? Aí tem, tem. Aqui tem. Não tem. Mas Burger King não tem, né? Não, o riado aí no telefone. Não tem, né? Não. Entendeu? Fala que aqui tem. Fala que aqui tem. Fala assim, o Burger King não tem aí, né? Cara, ele botou no muro por cima. É. Caio, eu consigo te ajudar? Caio. Consigo, claro. Mas você tem que me falar o que que tu vai fazer, né, mano? Tá louco? Eu vou levar lá pra comer alguma coisa e vou tentar dar um beijo dela. Mas aí tu vai dar uma gravadinha pra nós? Ah, já eu acho que não. Não? Porque tu sabe que os inscritos querem saber das tuas coisas, né? Mas eu não sei se a rapaz é a minha vida. Hã? Não sei se a rapaz ela vai botar. Por quê? Eu vou tentar gravar um vídeozinho com a minha vida lá no ônibus. Aham. Mas de encontro eu vou deixar no nosso, meu. Tá. Tu vai botar no teu canal? Vou. Da hora. Então quando eu gravar um vídeo, eu vou pedir pra galera entrar lá no teu canal e assistir esse vídeo, então. Beleza. Você tem que ver o vídeo de hoje. Se alguém não me aperta, se alguém não me aperta, tá? Eu vi o teu stories, mano. Tu tava todo cagado de lama, mano. O que que era aquilo? É, verdade. Mas tá da hora os teus vídeos aí, meu. Tô curtindo bastante, mano. Todo mundo tá falando aqui que tá bem legal. Tá da hora, meu. Eu quero voltar pra ir. Não, mano. Tu vai voltar pra cá? Como é que tá na escola? Tá tudo certo aí? Tô indo todo dia. Eu fui três semanas pra escola. Da hora. Ô, tinhas que falar com o teu pai aí pra ver como é que tá. Pra gente ver se tu consegue vir pra cá, mano. E o Eduardo? Tu é indo pra escola? Eduardo. Tá? Tá? Tá. Tá. Então tá bom. Ele faltou uns dias aí. Hã? Como é que tá a Sarah? A Sarah tá bem. Eu acho até... Eu acho que... Eu acho que os dois até tão juntos. Não sei. Quem? Eu acho que o Eduardo e a Sarah, não sei, mano. Tu desce aqueles porros lá, não sei se... É que a gente não gravou mais nada, mas eu acho que eles tão juntos, sabe? Não sei. Eu até vou ver isso pra ti, mano. Não, não. De boa, pô. Pode ser. Legal pra isso. Sério mesmo? É, tá bom. Eu não conheço muito. Entendeu? Tem alguém aí, Jorge? Falar a verdade. Não, não, não. Eu que... Eu tô falando, pô. Ah, tá. É que eu tô aqui. Tá chovendo aí. Tipo... Tá chovendo aí. Tá chovendo, aham. Aqui tá relampejando. Chega tá relampejando? Aham. Entendi. Ô. Relampejando. Ô. Relampejando. Como é que é o nome do pinto? Hã? Relampejando. Como é que é o nome do pinto? Relampejando? Não. É relam... O relampejou. Entendeu a piada? Foi muito boa, né? Nossa, que merda. Não, eu só tentei dar uma animada no rolê. Ô, escuta. Então tá. Então faz o seguinte, mano. Grava um vídeo aí. Com essa menina aí. Aí tu me fala. Quando eu for gravar um vídeo, eu vou divulgar o teu canal aqui pra galera ver esse vídeo aí. Não, pode, cara. Pode ser. Talvez vai sair... É... Quinta, talvez. Quem? Entendeu? Porque eu vou sair com ela. Tá, tu vai sair com ela na quarta e vai gravar. Entendeu? Mas isso aí, você não dá uma mão? Claro que sim. Deixa comigo. Eu desligando aqui já faço o pix pra ti, então. Ó, mas assim, ó. Você não tá gravando, né? O quê? Claro que não, né, mano? Não, não, não pode falar pra ninguém já. Não, não, não. Vou falar. Não, se eu falar pro Eduardo, é capaz do Eduardo ir lá no Paraná pra pegar essa menina. É verdade. Sabe, a senhora também me deu uma porção lá. Eu tirei, senão a gente é uma pessoa que eu tô namorando e fudeu. Entendi. Saquei. Mas é isso aí, velho. Então, fechou, então? Então, quer dizer, então tá com o coraçãozinho apaixonado, então? É verdade. É. Então tá bom, então. Fechou? Valeu, valeu. Valeu, abraço. Valeu. Qualquer coisa me liga aí. Falou? Até mais. Valeu, falou. Vou pegar ela. O que tu fez falar, mano? Eu desliguei o telefone, quer ver quem vai ligar de volta? Ele vai ligar de volta, quer ver? Olha, ele vai mandar uma mensagem. Nossa, que sacanagem, mano. Pra quem tu fez falar? Ele vai ver que tem alguém dentro do carro, mano. Não vai, cara. Ele vai pensar que foi eu. Pra quem fazer isso, cara. Ele vai pensar que foi tu, mas é assim que falou. Nossa, mano. Pra quem fazer isso, coitado, mano. Daqui a pouco ele vai mandar mensagem e vai ligar. Não, olha, é pra acabar mesmo, né? Galera, é o seguinte. Ai, meu Deus do céu. Esses buris. Só quero saber de namorada. Que fasezinha, né, cara? Ele já tá engatado com a menina lá, mano. Diz ele que ela é bem bonita. No áudio ele falou. Beleza. Você só tem Instagram. Deu um soco. Imagina se está no vidro. Galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tirar for cagado. Nós estamos indo viajar. Eu e o Eduardo vamos fazer uma viagem. Nós vamos lá pra Londrina. Imagina o que nós vamos fazer tudo lá em Londrina. Então, galera, vocês ficam ligados aqui no canal. Fica ali ligado no canal do Eduardo. Que a gente vai gravar bastante coisa lá no Paraná. Fechou? Vai visitar uns amigos lá. Vou participar do campeonato de drift. Então vai ser bem da hora. Vai lá no meu canal secundário também. Vai ter bastante vídeo de drift lá. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí